Tum 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 WHAT?! WHAT THE FUCK?! A natureza nos impressiona muito com a sua grande diversidade de fauna e flora E também com a sua grande diversidade de cores É verdade Deslumbrantes Eu separei os 5 animais que vão te deixar impressionado com o tamanho da sua beleza Caralho, o maluco é brabo PORRA Eu sou o Adriel E esse é o canal Área do Ministério E antes de mais nada se você não é inscrito vai lá se inscrevendo Deixe seu gostei, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Beleza?! Tamo junto O primeiro animal Fênico Um dos animais fofos da nossa lista é o Fênico Encontrado principalmente no norte da África e da Península Arábica O Fênico é o menor animal das raposas Menino cerca de 20 cm de altura Este pequeno animal é considerado a única espécie de raposa que pode ser criado como bicho de estimação Segundo animal Peixe mandarim O peixe mandarim mede entre 6 e 10 cm de comprimento E é completamente adaptado ao clima tropical Esse animal é de água salgada E é bastante visado para interior aquário de diamante de peixe Principalmente por causa de suas cores deslumbrantes Se você gosta de peixe você com certeza gostaria de ter esse animal no seu aquário, não é verdade? Terceiro animal Pantera Negra Apesar de ser bastante comum no Brasil Com certeza a Pantera Negra é um dos animais mais lindos do mundo Uma curiosidade sobre esse animal É que ele nada mais é do que uma onça com um excesso de melanina E por isso a cor da sua pele é preta A quarta animal O cavalo frisio Famoso na Idade Média O cavalo frisio é uma das raças mais deslumbrantes do mundo Com origem na frisia Países baixos Este animal negro é bastante dócil Sendo utilizado principalmente para esporte e atração Quinto animal Arara azul Arara azul não poderia ficar de fora do nosso ranking de animais mais lindos do mundo Abitante da Floresta Amazônica Esta árvore pode viver até 50 anos na natureza Chegando a pesar 1.7 kg É a maior representante da família Piscis da cidade Bom galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, clique no gostei Aí são seus favoritos Se inscreva no canal e ative a notificação Beleza? Está aqui meu Insta Obrigado e até a próxima Valeu!